Olá gente, hoje eu queria compartilhar com vocês aqui uma ideia que eu tive Eu estou com um plano aqui, com um projeto de pegar um monte de balões, colocar num cesto E subir com esses balões assim para fazer um passeio E queria compartilhar essa ideia com vocês aqui Ah não, eu não acredito, que isso cara, que idiotice, pelo amor de Deus Estão vendo essa idiotice que esse cara está falando? Mas só pode ser piada, pelo amor de Deus Lembra daquele padre? Ah meu Deus do céu, não, 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 não É piada, com certeza, é piada, porra, putz Ah, peraí, 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 peraí Vamos sentar e conversar aqui um pouquinho Você tem um projeto aí? Posso dar uma olhada? É que eu tenho algumas coisinhas aqui que eu queria debater com você a respeito Será que a gente pode sentar aqui e conversar? Vamos ver quais são os pontos positivos e negativos que tem Será que dá certo? Vamos ver se poderia funcionar Será que a gente pode fazer alguns testes, alguma coisa assim antes? É uma ideia perigosa, né? Que tal a gente fazer isso? Vamos lá? Bom, isso é uma coisa que parece ser assim um pouco rasteira, né? É um pouco óbvia demais Mas tem uma profundidade aí escondida Que eu gostaria que vocês conhecessem Querem saber qual é a diferença entre as duas posições? Vem comigo! Bom, o seguinte A primeira posição Na que a minha ideia ali foi zombada, né? Foi uma zombaria Foi transformada em piada Foi transformada em anedota As pessoas riram da ideia Essa é uma das maneiras mais fáceis de você derrubar uma ideia É muito utilizada em reuniões de empresas Quando você tem uma série de diretores discutindo um plano E um diretor que não é bem visto pelos outros Ele sai com uma ideia Essa ideia é imediatamente julgada em zombaria É transformada em piada pelos outros O que acaba por derrubar a ideia Muitas vezes termina nos risos e acaba em pizza E a outra forma de ver a ideia O outro formato É você convidar a pessoa a estudar o projeto A ver se existe uma forma de testar o projeto Para ver se ele funciona ou não Ou seja, as duas diferenças Entre você derrubar uma ideia E você refutar uma ideia Quando você quer derrubar uma ideia Seja ela válida ou não A melhor forma que tem Uma das melhores formas que tem É você zombar dela Transformá-la numa piada Isso é uma coisa que Freud falava muito na sua psicologia Depois o Freud foi só um ponto de partida Eu reconheço Tudo bem Mas foi... existe, tá? Uma forma de você destruir Uma ideia ou uma pessoa É através de brincadeiras Através de pilheres Ou como dizia Freud Xiste Todo xiste tem um fundo de masoquismo Tem um fundo de sadismo no caso Perdão, a palavra correta é sadismo, tá? Toda piada tem o seu fundo de maldade Por mais inocente que seja Você sempre atinge uma classe Sempre atinge um grupo Sempre atinge uma ideia Sempre atinge uma minoria Ou sempre atinge um grupo político Então é muito fácil você destruir Uma opinião ou uma ideia Ou uma hipótese Através de pilheres de brincadeiras Muito mais difícil É você fazer o correto Ou seja, pesquisar Procurar evidências Testar Ou como se diz cientificamente Falsear a ideia, o projeto E tentar encontrar neles as falhas Certo? Ou a coisa mais indicada a fazer Seria você mostrar o projeto A outras pessoas cientistas A outras pessoas envolvidas Que podem contribuir Tá? Que tem uma mente científica De preferência Aquelas pessoas Que não gostam de você Por quê? Porque essas pessoas Vão tentar te derrubar Cientificamente Tá? Não no modo da anedota Aqui que eu falei Repetindo A tentativa de derrubar Uma ideia Pela anedota Pela piada Ela não quer saber Se a ideia é correta Se a ideia vale a pena Se é uma boa ideia Ou não Ela simplesmente quer derrubar A piada Ou porque a pessoa É um desafeto Ou porque a pessoa Tem crenças diferentes Ou ainda Por se tratar de pessoa De um partido político Oposto àquele que você gosta Ou por uma pessoa Ainda Outro motivo ainda Pela pessoa participar Ou ser parte De uma religião Contrária A sua Certo? Então Toda vez que vocês quiserem Refutar uma ideia Vocês não concordarem Com a ideia de alguém Debatam Vejam os motivos Utilizem da famosa Empatia Ou seja Se coloquem no lugar Da outra pessoa Tentem pensar como ela Peçam para essa pessoa Mostrar os projetos Para você Aí sim Você vai ver os projetos E você vai ter condições De pesquisar Levar para casa Estudar E de repente Conseguir refutar Aquela ideia Ou não De repente Você acha que aquela ideia É uma boa ideia E bora Bota para frente Chega para o teu colega Lá e diz Gostei Gostei da ideia Se quiser um apoio Tem todo o meu apoio Entendeu Ou então Infelizmente Não vai dar certo Por isso Por isso Por isso E vejam quais são As contra-argumentações Que virão E o debate continua Assim se faz ciência E não Destruindo As ideias das pessoas Por zombaria Por piadas Minha culpa Minha culpa Eu já me peguei várias vezes Fazendo isso Brincando Uma intenção Pura e simples De brincar Mas que como disse Freud No fundo No fundo Existia aquela coisa De refutação Tentar refutar Através da piléria Da piada O que que isso gera Inimizade A pessoa se sente Magoada e ofendida É muito melhor A gente chegar E debater o assunto Na boa Mostrando prós e contras Tentando mostrar à pessoa O porquê que você acha Que a opinião dela Não funciona E a partir daí Se chega a um consenso E esse consenso Pode gerar uma bela hipótese Ou não Ou liquidar com ela De uma vez por todas Eu acabei de assistir Ainda agora Um dia desses Ainda agora não Um dia desses O episódio de The Big Bang Theory Onde uma teoria Do Shadow e da Amy Que eles já tinham dado Por fracassada De repente ressurge Foi assim Num estalo Num pensamento E de um vídeo Que o Shadow assistiu Vocês vão ver esse episódio Não lembro agora Qual é o número Mas é agora Nessa última temporada Na final E vocês vão gostar muito De ver esse episódio aí Não lembro o nome agora Infelizmente Mas vale a pena É uma série Que eu gosto muito de ver Falou gente Era esse o assunto Que eu queria trazer pra vocês Quando forem refutar Uma ideia Façam como eu falei Tá Não transformem a ideia Numa piada Senão vocês vão derrubar ela Sem vocês quererem Saber se ela é boa Se não é E o pobre que teve a A ideia A pessoa que teve A brilhante Ou não A ideia Vai se sentir magoada E você pode perder Uma boa amizade Que poderia trazer Muitos frutos Um abraço E até o próximo vídeo Música 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 Música